Fala, Alberto. Beleza, irmão? Boa tarde, da melhor forma possível, primeiramente. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Tô com um negócio muito bom pra você, viu? Na verdade, é um presente. Você é uma pessoa, um ser humano de luz. Espero que você goste do presentinho, viu? Tá por onde? Boa tarde, da melhor forma possível. Eu amo um presentinho. Tá chegando uma onda boa. Vocês sabem, eu sei de vim. Aí, quando eu tô pensando em paz, coxa. Então, irmão, pensei muito em você esses dias. E aí, eu disse assim, não, tem que dar um presentinho assim. Já que recebi, eu sei que vai mudar a sua vida, a vida da sua família também, né? Vai abrir caminhos pra vocês. E, tipo, sabe? Aquela coisa, mas é uma coisa boa. Eu sinto. Quando eu vi a besteira, eu disse, não, esse tem que ser do Everton. É do Everton, se presente. Então, é sobre isso, irmão. Eu espero que você goste, tá bom? Meu chefe, muito obrigado pelo presente. Vocês estão felizes, vocês estão alegres, incomodando. Vou tomar uma besteira assim, ó. Vou mandar chave do Pixa Gonda. É isso, Daguinho, né? Não é sobre isso, não. É uma coisa que vai muito mais além do que isso. É sobre coração, é sobre sentimentos, é sobre... Não, vai rolar a parte do dinheiro, vai sim. E é sobre investimento, você vai precisar investir. É um ser humano, sabe, incrível. E não custa muito, não. A coisa dele não custa muito, não. Eu vou mandar até as fotos aqui pra você, tá bom? Pra você conferir. É lindo, 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 Everton. Lindo. Aqui eu tô com a minha cabeça, eu tô abaixo aqui. Eu tô aqui nervoso, preocupado. Uma coisa boa que você me falou. Um negócio que eu invicio, o que eu gosto. E fala logo. Fica assustado, não. Fica assustado que não é assustado, não, viu? É coisa boa de investimento, que você vai gastar baratinho. E tô mandando agora pra você as fotos aqui pra você conferir, viu? Se sente elogiado que você merece. Você é um cara do coração gigante. É tudo seu, viu? Seu da sua família. O Everton, eu encontrei esse dogzinho perdido. Aí o cara disse bem assim que a ração dele era 600 reais. Então assim, não vai gastar muito, não. Então assim, é uma coisa que você vai se animar. Você vai brincar com ele, viu? Eu espero que você fique muito feliz, viu, viu, Everton? E cuide bem dele, velho. A ração dele é baratinha de 600, viu? Ô, velhinho, primeiramente, olha com esse cachorro. Cuta a sua mãe. Esse cachorro parece o satanás. Eu vou gastar 601 a peste. Você quer acabar comigo? Mistuir com a minha vida? Coloca o seu cuchinho. Fica peste, fica de queca. Fica peste, fica de queca. Você vai cuidar dele? Você vai cuidar dele? Todo domingo tem que sair pra passear. Ô, velhinho, você quer acabar comigo? Isso aí é um satanás, diabo. Eu pensava que você era um amigo de fé. Era um paciente? Você quer acabar com a minha família? Quer me deixar eu na falência, seu fuleiro? Tô manso aqui.